O Jubmir Stanisic, conhecido pelo seu temperamento forte e presença marcante na televisão portuguesa, foi anunciado como uma das grandes apostas de Daniel Oliveira para o verão de 2024 na SIC. O chefe sérvio regressaria ao pequeno ecrã com um novo formato chamado Hotel L. Inicialmente previsto para o verão, Hotel L foi adiado para o início de setembro, o Jubmir Stanisic visitaria diversas unidades hoteleiras em Portugal, oferecendo críticas sinceras e duras, com o objetivo de ajudar os proprietários a melhorarem os seus negócios. Apesar das expectativas e do planeamento, enfrentam um obstáculo significativo, a falta de inscrições. Segundo informações divulgadas, até ao momento, nenhum proprietário de Hotel aceitou expor a sua unidade à avaliação implacável de Stanisic em plena televisão. Diante desta situação, têm-se realizado reuniões na SIC para decidir o destino do programa. Resta saber se a produção conseguirá contornar as dificuldades, ou se este será mais um programa que não chegará a ver a luz do dia. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado.